Venha conhecer Brasília, a capital do Brasil. Uma cidade extremamente planejada, conhecemos seus principais cartões postais, como o Congresso Nacional, a incrível Catedral Metropolitana e sua arquitetura futurista, a Praça dos Três Poderes, o grandioso estádio Mané Garrincha, palco de grandes eventos esportivos e um fim de tarde incrível com direito a pôr do sol no Lago Paranoá. Descubra a mistura de modernidade, história e cultura que só Brasília oferece. Brasília é uma cidade incrível e diferente de todas as outras no Brasil. Ela foi construída para ser a capital do país. E quando a gente anda por lá, parece que estamos dentro de um grande projeto onde cada detalhe foi planejado. E o mais legal é que a cidade tem o formato de um avião. Com a parte principal no centro, onde ficam os prédios do governo, como o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes. E a parte principal no centro, onde ficam os prédios do governo, um dos lugares mais bonitos é a Catedral de Brasília, com uma arquitetura que nos deixa de boca aberta. E aí E aí E aí E aí Estamos aqui no Congresso Nacional. Nós entramos, tem o detector de metal, a gente conseguiu entrar aqui dentro e a gente pode fazer o cadastro e a gente pode fazer a visitação. As visitações estão acontecendo de meia em meia hora, grupos pequenos de meia em meia hora, de aproximadamente umas cinquenta pessoas, pelo que a gente viu, vai até um pouco menos, mas mais ou menos umas cinquenta pessoas. E a gente fez o cadastro, então já estamos aqui com uma etiqueta e pegamos também um crachá de identificação. Abaixo de doze anos não precisa fazer essa identificação e acima de doze anos precisa fazer esse cadastro para entrar. E a gente está aguardando aqui dar o nosso horário, mais ou menos uma hora para frente, né? É, na verdade você pode fazer o agendamento pela internet, ou se vir aqui também e tiver vaga, você também pode entrar e visitar. Só que daí como você vem sem horário marcado, é o horário que tem disponível, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E assim que a gente termina aqui o nosso tour guiado A gente veio aqui almoçar com essa vista Olha que legal E aí meninos, a vista legal aí de Brasília? E a fominha, é legal também? Ah, a gente vai comer agora Essa parte não, né? Essa parte pula E ali nós temos o Congresso Nacional Se olhar um pouquinho mais à direita aqui Nós temos também o Palácio do Planalto E esse restaurante aqui, que dá esse acesso Que é um rooftop, né? Ele é um restaurante do Senac Os pratos aqui, a gente acabou pedindo a la carte A gente achou um preço bem acessível De R$ 33,90 R$ 33,95 Aí você escolhe uma proteína e três acompanhamentos Bem legal, gostei Bem interessante Agora estamos aguardando nossos pratos Já escolhemos aqui o que vamos comer E vamos apreciar aqui a comidinha com essa vista Bem de cara ali para Brasília E dali de onde a gente tem o acesso mesmo A entrada ao Congresso A gente consegue chegar aqui Passando aqui por duas rampas Com acesso feito todo por dentro mesmo O prato aqui Cada um escolheu, né? Os seus itens Gente, o cheirinho está maravilhoso Vamos provar agora Essa aqui é a farofa Esse é o peixe Muito bem temperado Está gostoso, Tete? Gostoso, meu amor Gostoso, meu amor Gostoso, meu amor E a gente saiu aqui embaixo E a gente estava ali, ó O restaurante é ali Tem os redondinhos ali Que dá para ver a janela E a gente, por dentro Vem rapidinho E sai aqui, né, filhão? Não é bem rapidinho? Por dentro é muito rápido Dois minutos Rapidinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Mas Brasília A cidade não é só política e prédios Tem o Lago Paranoá Onde podemos relaxar Fazer um passeio de barco Ou só curtir a vista Além disso A cidade é cheia de espaços abertos Parques E um céu que parece infinito E chegamos aqui no pontão do Lago Sul Gente, que lugar gostosinho Cheio de restaurantes Sorveterias Hamburguerias E com essa vista aqui maravilhosa E a gente vai apreciar o pôr do sol E a gente veio comer cookies Vamos experimentar cookies e milkshake E choco hot É chocolate quente E depois a gente vai lá tomar Vem do pôr do sol, né? Na beira do banquinho Não, na beira do ladinho Sentada no banquinho, né? E assim encerramos nosso dia em Brasília Gostamos muito da experiência De conhecer essa cidade Que é super organizada E muito bem planejada Com suas belas arquiteturas E agora com toda certeza Podemos dizer que Brasília É uma cidade linda E que vai muito além da política Obrigada por nos acompanhar Deixe seu like Um beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho